Muitas vezes aqui não vem celebrar a missa dentro do terreiro da bênção pro diabo, pro demônio trabalhar, né? Foi muitas vezes. A origem dessa daqui é Perpétuo Socorro, é uma santa. É a mesminha do terreiro, do terreiro de Macumba e também tem tantas igrejas, né? Que apresentam ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio. Esse daqui é Santo Antônio, que o povo pede às mulheres, os homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, pra fazer, ajudar a amarrar o casal. Ele tem umas rezas assim, meio pesadas, que diz assim, Santo Antônio pequenininho, amansador de touro brabo, vans que amansou o diabo. Amansai o coração de fulano, de tal, de ciclano, de utrano. Aí eu te amarro, te prendo nas correntes, nas sete chaves, te amarro de toco em toco, te amarro de tronco em tronco. E tu nunca mais terá sossego, nem de dia, nem de noite, nem sentado, nem deitado, nem acordado, nem dormindo, enquanto tu não estiver chorando e se lamentando aos pés de fulano de tal. Padroeiro do Juazeiro do Norte também tem grande serventia nos terreiros de Macumba, né? O padre Cícero do Juazeiro, né? O padre Cícero. Ele tem grande apresentação nos terreiros de Macumba, né? Olha, eu quero declarar uma coisa que eu não disse nem num testemunho. Vou dizer pra vocês o que foi que aconteceu. Essa aqui é Santa Luzia. A santa dos olhos. A santa dos olhos. É. Né? A proteção dos olhos. Deixa eu olhar o que tem nessa bandeja dela aí. É dois olhos. Aconteceu... O diabo fez uma obra na minha vida perigosa. Ele me levou a um distúrbio no estômago. E quando eu corri pro médico desmaiando, 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 eu tomei seis injeção contra a dor e a dor não passou. E eu fiquei lerdo. E ali fui com o médico e ele disse que ali era um... Era uma úlcera rasgando o estômago. E eu fiz uma promessa. Em vez de fazer uma promessa com Deus, eu fiz uma promessa com essa santa. Né? Com essa imagem. Né? Santa Luzia. E aconteceu que esse ano que passou foi o sexto ano, porque eu prometi a ela, ela me escravizou, pra mim fazer todo ano uma festa pra ela. E eu estava fazendo. Tinha sido o sexto ano esse ano que passou, né? O médico disse que eu tinha câncer no estômago. O médico disse que eu ia ser operado. Né? Mas aconteceu... E hoje eu sei que não foi esse pedaço de Jesus que fez aquele milagre, não. Foi Deus. Foi Deus que fez. Então é outro motivo de eu dizer pra vocês, pra todos vocês, que a igreja católica e o macumbeiro, eles são iguais. Muito bem. O católico e o macumbeiro são iguais. É uma religião irmão da outra. Porque o crente faz promessa com Jesus, né? E o macumbeiro e o católico fazem promessa com o santo. Nossa Senhora de Nazaré, né? Essa daqui é a padroeira de Belém do Pará. Eu quantas vezes estive lá junto olhando, mas sempre disse e pensei que... Estava errado. Pessoas davam ataque em volta dela, dão ataque. É maiorzinha assim, de lá, né? E é de ouro, coberta pedaço de ouro em cima dela. Lá no Ciro de Nazaré. É, no Ciro de Nazaré. Entendeu? Isso aqui em volta disso aqui... Isso aqui é o conjunto de música, né? Isso aqui é o que faz o som da festa da Umbanda. Onde o demônio pula, salta, bebe cachaça, fuma cigarro e faz tudo que não presta ali, né? Tem que cair esse barbudo que tá aí na frente, irmão. Esse barbudo aqui é Santo Onofre. Santo Onofre. É. Diz a lenda dele que ele foi... Se perdeu, foi criado na mata, se perdeu por lá. E nunca saiu quando acharam ele que ele tava santificado, barbudo, cabeludo, desse jeito, né? O que aconteceu? Que ele... Diz a lenda que na casa que tem ele, não há necessidade de fome. Que mentira, né? Porque na casa que tem Jesus, aqui não falta nada. É, verdade. Esse aqui é São Sebastião. Né? Padroeiro de muitas igrejas católicas. Muitas igrejas católicas São Sebastião é padroeiro. E é o mesmo que fica dentro do terreiro da macumba. Certo. Mas o próprio padre que diz a missa lá fora é o mesmo que diz no terreiro da macumba. É verdade. Pra dar unção, pra dar, pra abençoar, pra poder ser o ritual, né? O ritual dele. Mas esse aqui é o Exu. Esse daqui é o Zé Pilintra. É o Exu do malandro, do ladrão. É o Exu da droga. É o Exu que vai com os assaltantes pra assaltar. É o Exu. Ele tem uma cara bem... Cínica. Bem sem vergonha, hein? Bem sem... Mas ele é sem vergonha. Os malandro, os maconheiros, a maioria deles, os assaltantes, as pessoas sempre procuram ele como proteção. Esse aqui é o Exu tranca-rua. Esse aqui é o Exu perigoso. Esse aqui é um demônio perigoso. Esse aqui é a mulher de tranca-rua Pombagira. Pombagira das sete encruzilhadas. Esse aqui é um perigo. Esse aqui é um perigo. Entendeu? Esse aqui é porque tá quebrado. Daqui tá os braços... Os braços aqui, eles... Eles são tão fracos que eles mesmos se quebram, viu? Quebram. Aí o caboclo ainda dá valor, umas porcaria dessas. Tem chifre e pé de bode. E aqui tá uma Pombagira que o nome dela é Maria Padilha. Né? Maria Padilha. Maria Padilha é uma devassa, uma perigosa. Demais. Um Exu perigoso. Esses são os Exu que não tem luz, que são trevas. Como os outros também. Nenhum tem mais mente dizendo que tem, né? Que são santos, que fazem isso, que fazem aquilo. E na realidade, é conduzir na alma do homem para o inferno. Mãe, 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 mãe. Ai, ai. Já? Do terreno. Aí. Leva a minha mão. É, dois. Sua Senhora 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 Sua Senhora